Durante muitos anos, os agricultores praticamente ignoravam o potencial produtivo do solo a partir de 20 centímetros de profundidade. Mas essa situação passou a ser vista de outra forma, a partir da irrigação por gotejamento subterrâneo. E desde então, essa camada de terra, ela passou a ter a fertilidade explorada e o termo construção de perfil de solo passou a ser usado com frequência no campo. É sobre isso que a gente vai falar agora na nossa entrevista ao vivo com o João Silva, ele é especialista agronômico da Netafim, está aqui com a gente já. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Amanda. Boa tarde a você, José Marcelo. É um prazer estar aqui novamente com vocês, podendo falar aí de gotejamento subterrâneo. Coisa boa, João, para a gente também. Muito importante que você esteja aqui, viu? Vamos começar por esse termo que passou a ser usado com mais frequência, né? O que é, afinal, essa construção de perfil de solo? José Marcelo, quando a gente fala em perfil de solo, a gente está falando não só na camada de 0 a 20 centímetros, né? Mas também as camadas inferiores, né? De 20 a 40. Na verdade, o perfil do solo é um conjunto de camadas, né? Que vai desde a superfície do solo até o seu material de origem. Logicamente, quando a gente fala com o agricultor para ele construir essa fertilidade do solo, a gente fala para ele deixar esse solo em condições adequadas para onde as plantas conseguem, de fato, ter esse sistema radicular aproveitando toda essa fertilidade, né? Então, com esses últimos tempos, os produtores perceberam que essa camada de 20 a 40 também pode ser explorada e ter um sistema radicular aproveitando um volume maior de solo, né? E esse tema do perfil de solo é muito ligado ao sistema de gotejamento subterrâneo, né? Já que os tubos gotejadores, eles estão numa profundidade que a gente vai aplicar água e solução nutritiva não só nas camadas de 0 a 20, mas também na camada inferior de 20 a 40. Bom, João, e quais são os benefícios da construção do perfil de solo para o aumento da produtividade e como é que isso deve ser feito? Bom, primeiramente, né? Quando a gente vai instalar um sistema de gotejamento subterrâneo, nós, juntamente com o produtor, nós buscamos fazer uma análise muito bem feita desse solo para saber de onde a gente vai partir, né? A partir disso, nós recomendamos uma série de operações, de preparo, de descompactação, se necessário, fertilização não só na camada de 0 a 20, mas também de 20 a 40. Os benefícios é principalmente a raiz das plantas conseguir se aprofundar e explorar um volume maior de solo, né? Como eu disse, o gotejamento subterrâneo, ele vai aplicar água e solução nutritiva não só nas camadas mais superficiais, mas também nas camadas inferiores, né? E quando a planta, que tem a sua raiz profunda, né? E a raiz da planta é a boca da planta, né? Então, conseguindo explorar esse volume maior de solo, o produtor consegue atingir altas produtividades, porque a planta consegue expressar melhor o seu potencial produtivo quando ela tem acesso a mais fertilizantes, mais água, mais nutriente. E aí, João, na hora de fazer esse tipo de irrigação, eu imagino que o produtor, ele tenha de enfiar a mão no bolso, né? Imagino que seja um método um pouco mais caro, pelo menos, do que o convencional. E aí, nesse sentido, quais são os cuidados que ele precisa tomar para fazer um gotejamento subterrâneo com mais eficiência? Porque eu imagino que investir tanto e colocar só água lá não vai resolver, né? Exatamente, José Marcelo. É por isso que a gente busca sempre ter não só o sistema, né? O sistema é muito bom, né? Ele é excelente porque ele aplica água, nutrientes, de forma parcelada, de acordo com a fase fenológica do cultivo, né? Então, nós temos uma verdadeira Ferrari na mão em termos de irrigação e nutrição de plantas. Só que nós também precisamos aliar isso às boas práticas agrícolas, boas práticas agronômicas. E o sistema de gotejamento subterrâneo, ele está diretamente ligado com essas boas práticas agronômicas. Então, o produtor tem que tomar esses cuidados, né? Na hora da instalação, visto que o gotejamento subterrâneo vai ficar ali enterrado por 15, 20 ou mais anos, né? Para a gente construir essa fertilidade, para que ela perdure por muito tempo e a gente consiga, durante todo esse período, atingir altas produtividades que vai trazer aí rentabilidade para o produtor. Ô, João, e qual que é o custo disso para o produtor? E esse custo, ele também depende da cultura? Depende de alguma condição da lavoura, por exemplo, de terreno? Como é que é isso? Então, Amanda, esse custo é muito variável, né? Vai depender muito da situação atual da área do produtor, né? Então, a gente tem que fazer essas análises de solo, de fertilidade, tanto análise química quanto física, para saber de onde a gente está partindo. Então, realmente tem um custo, mas eu não diria nem que é um custo, né? Eu chamo isso aí de investimento, porque a partir do momento que o produtor ele tem um sistema de gotejamento subterrâneo, ele tem o perfil de solo bem construído, é garantia para altas produtividades. Então, ele vai ter uma segurança na sua safra, né? Vai sempre produzir muito bem. Então, eu diria que isso aí nem é um custo, é um investimento. Essa foi a nossa conversa com o João Silva, especialista agronômico da Netafim, empresa que tem esse tipo de solução para o mercado. João, quero muito agradecer pela entrevista, muito bom ter você aqui. Tendo novidade, volta para contar para a gente. Obrigada.